Olá, meu querido inscrito do canal Jairo Acabamentos, retornando com nossa parte 2 de pedra madeira ou revestimento. Olhem aí, já estou vendo o processo de limpeza, como você percebe na imagem, foi feita a remoção de todo o reboco. Então nesse vídeo a gente vai abordar a questão de preparação da superfície para o assentamento das pedras, pedra madeira, e mais os principais materiais para todo o processo de assentamento. Então nas imagens você confere que eu estou lavando, removendo todo o excesso de pó, que eu removi o reboco da parede. Vamos falar então sobre isso, a preparação da superfície. Há necessidade de remover o reboco para o assentamento da pedra, caso a parede já esteja rebocada? Não há, dependendo, não há a necessidade. Aí eu fiz a remoção do reboco utilizando um martelete da Dewalt, na sequência dos vídeos você vai conferir essa ferramenta aí, que muitos que é da construção já sabem, né, do conhecimento de um martelete, que ajuda bastante na remoção de reboco, de cerâmica velha. Uma ferramenta muito bacana. Então eu não mostrei, mas na sequência eu vou mostrar aí essa ferramenta aí, ok? Então eu removi todo esse reboco pelo seguinte, quando eu fui conferir, né, fiz o orçamento para o cliente, a gente deu uma batidinha na parede, né, nas partes inferiores, já que se trata de uma área externa, teve um certo tipo de problema com infiltração na época, então eu percebi que estava oco, tá? Então esse reboco estava todo oco, solto, né, internamente, não estava bem aderido o reboco com a alvenaria. Então por esse motivo, a gente for assentar uma pedra em cima de um reboco que esteja aí fragilizado aí, né, com problemas, então não daria problema futuro. Então nesse caso, eu removi todo o reboco por conta disso, mas não há necessidade de estar fazendo isso. Se você conferir que o reboco esteja em condições boas, estiver bem rígido, né, bem aderido aí à alvenaria, não há necessidade, pra isso você vai fazer o teste, bater mesmo com a mão, tipo bater numa porta, né, no toque-toque ali, né, e mais um prego, pegue um prego e rasgue o reboco. Se o reboco não estiver se esfarelando, quer dizer que ele está bom, tá? Ele está bem resistente, não está oco, né, e também está resistente também à ação de uma raspagem de um prego. Então, nesse caso, se for conferido que ele esteja nessas condições, não há necessidade de remover o reboco como foi feito aí, né, com o martelê. Simplesmente vocês podem estar fazendo uma raspagem, né, com uma serra mármore, né, fazer uns cortes mesmo horizontais, né, com a serra mármore, e depois passando uma nata, né, uma meleca ali de bianco e cimento, pra dar continuidade aí no assentamento, como você vai conferir na sequência aí nas imagens, né, ok? Então, assim, depois de feito essa avaliação e constatar que a parede está oca, comprometida, façam, então, a remoção do reboco e, pra depois, então, você está fazendo o chapisco e adentrando, então, com o assentamento. Seria interessante, se a pessoa já tem em mente que quer fazer um revestimento com pedra decorativa na sua casa, lá na área externa, né, no muro, peça para o pedreiro não rebocar o muro, deixa só na alvenaria, tá? Aí só faz o chapisco, né, com o aditivo e já vem com o assentamento de pedra. Isso proporciona uma aderência maior e melhor ainda do que se tivesse só com o reboco, tá? E também, né, caso essa pessoa pense em estar fazendo o assentamento com pedra, não há necessidade de fazer um reboco, porque todo esse processo do reboco ia estar, tipo assim, jogando fora, desperdiçado, porque não se vogue em nada um reboco se vai estar fazendo o assentamento de pedra. Totalmente desnecessário, ok? Então é bem bacana, ela adere melhor ainda com o chapisco diretamente na alvenaria e o assentamento de pedra, ok? A gente vai conferir na sequência das imagens esse segundo caso que eu falei aí. Caso você chegue na casa do cliente e já está rebocado, né, caso ele decidiu assentar pedra que não estava nos seus planos. Então a parede já estava rebocada. O que a gente faz? Pega a serra mármore e faça cortes na horizontal. Vários cortes. Preencha toda a área que for assentada a pedra madeira com vários cortes da pedra horizontal, assim como você está vendo na imagem, ó. Tá? Aí depois de feito todos esses cortes na horizontal, a gente passa uma nata, uma meleca de bianco e cimento, pra depois então, de seco, né, a gente inicia então o assentamento da pedra, seja pedra madeira, seja pedra portuguesa, qualquer tipo de pedra decorativa. O processo é feito desse jeito aí, ok? Caso então já esteja rebocado. Vamos dar sequência então na preparação do chapisco. Preparação do chapisco é de boa, tranquilo, né? 2 por 1 a proporção aí de medida aí. Coloquei dois baldes de areia lavada, né, areia grossa lavada, e mais um de cimento, né, tornando aí 2 por 1. Faz uma mistura prévia aí, numa lata, e depois a gente passa para o caixote. Depois que passou pro caixote, é, conferiu aí que ela está bem misturada, né, esses dois componentes, semente e areia grossa, a gente vai entrar então com o aditivo bianco, tá? É, o aditivo bianco é um aditivo cola, ele vai ajudar bastante na aderência das pedras. A proporção do bianco que o fabricante me pede é 3 por 1. Para cada 1 litro de água que você for pôr em qualquer tipo de massa, seja reboco, seja chapisco, você coloca 300 ml de aditivo bianco. Então é assim que foi feito, tá? Então eu utilizei aí, se eu fosse utilizar 2 litros de água para estar fazendo esse caixote de chapisco, eu ia estar utilizando então 600 ml de aditivo bianco. Então eu entendo isso aí, é uma especificação, orientação do fabricante. Para cada 1 litro de água, 300 ml de bianco precisa ser adicionado. É um aditivo cola, ele serve para dar uma aderência maior, né, uma resistência maior também em qualquer tipo de produto que for adicionado, do bianco, ele ajuda também na impermeabilização, ele ajuda, ele não é feito para impermeabilizar nada, ele só contribui, né, com esse fator de impermeabilizar. Muita atenção nisso aí, ok? Então depois de feito então todo esse chapisco, né, é só então mandar bala aí, né, distribuir o chapisco na parede. Estou fazendo essa distribuição aí daquela forma tradicional mesmo, que todos, né, o pessoal da construção civil e da velha guarda só utilizávamos desta forma aí para estar fazendo o chapisco. Hoje já temos maquininhas de chapisco, tem uns que fazem o chapisco com a vassoura, né, mas eu aprendi assim, é uma forma tradicional e fica bem bacana, né, distribui bastante chapisco. E outra também, né, já que não é uma área considerável, grande, né, eu não peguei uma casa inteira para chapiscar, né, o meu objetivo é assentar pedra aí, né, então como é uma área, né, que não é muito considerável, a gente vai numa forma mesmo tradicional mesmo, que fica bem bacana o resultado e a aderência aí de todo o assentamento, tá? Vamos conferir agora na sequência do vídeo, as principais ferramentas para estar fazendo o assentamento da pedra, tá? Vamos conferir então aí. Vou passar para você as principais ferramentas, as principais. Tem mais ferramentas aqui que depois, no decorrer da obra, vocês vão visualizando aí, conferindo, tá? Uma serra mármore, tá? Da marca Dewalt, para a gente fazer pequenos ajustes na pedra, né, porque a gente vai moldar a pedra, né? Então a gente tem todo aquele processo lá, então, de abrir ela e moldagem. Então, às vezes necessita, então, da gente estar ajustando com a nossa serra mármore, tá? Então é importante que tenha uma serra mármore. Colher de pedreiro, básico, né? Assim, é um trabalho artesanal, não é um trabalho que exige ferramentas, assim, mais avançadas, sofisticadas, assim. É um trabalho artesanal, ferramentas comuns, básicas, você consegue fazer o trabalho, tá? Então tá, colher de pedreiro, balde, né? Um balde para medidas, né? Latinhas para medir, para a gente estar fazendo a medição, tanto de bianco, que é aditivo, tanto de pigmento, que é o xadrez em pó, que não está aqui, que vocês vão ver também na sequência. Uma marretinha de borracha, tá? Marretinha de borracha, para a gente estar batendo nela, para estar fazendo o assentamento, né? O pincel, uma trincha, né? Um pincel, tá meio molhadinho aqui, para a gente estar fazendo o acabamento, né? Depois de assentada, a gente vem fazendo, removendo, né? O resíduo de massa nas bordas da pedra e depois, né? Tem todo um tempo de secagem para estar fazendo esse processo e passando então a faquinha para estar fazendo esses cortes. Uma faquinha normal, comum, vocês fazem esse corte aqui de junta que fica bem bacana o efeito com essas duas ferramentas aqui, ó. Pincel e uma faca, tá? E a talhadeira, né? Talhadeira e marreta, para você estar fazendo o processo de abertura das pedras, né? A moldagem, a primeira parte da moldagem das pedras. Uma talhadeira de aço maciça, né? Essa aqui é interessante, que ela é feita assim de pistão, acho que é, ou de amortecedor de carro ou caminhão, não sei qual o veículo, né? Mas ela assim, ela é bem resistente mesmo. Então se você for trabalhar com uma talhadeira de ferro, não vai rolar. Tem que ser de aço, preferencialmente uma dessa aqui, tá? A marretinha, uma marretinha de 1kg, né? Se eu pegar uma marrita de 3kg, no final do dia você não aguenta de tanto ficar batendo, né? Abrindo a pedra. Então uma de 3kg já é mais que o suficiente. Não precisa ser uma marrita pesada, tá? E um martelete, né? Esse martelete aqui, em caso de construção você acha baratinho, mas só que ele não vem com o cabo de ferro soldado. Então vem só a parte de cima de metal, e depois eu mandei soldar. E aí ficou bem resistente, olha que fica até meio falha, de tanto tá fazendo o processo de moldura, de abertura da pedra, né? Então ele ficou até meio com o corte assim, tá? Mas é muito importante essas ferramentas. São ferramentas básicas e principais, as ferramentas principais para fazer o assentamento da pedra tradicional, a pedra madeira. E também, olhem só, ó, luva, luva latex, tá? Essa luva latex aqui, a gente usa aí umas 4 unidades por dia, 4, 6, que seja, são luvas descartáveis. Vocês encontram aí em loja de acessórios, materiais para equipamentos médicos, clínica e farmacêutica, tá? Então é utilizada para isso, para uso farmacêutico, clínico e hospitalar. Luva de latex, normal, descartável. Você usa aí umas 4, 6 por dia. Então dá para fazer um acabamentinho bem bacana, e depois no final do dia joga fora. São as ferramentas básicas do processo todo aí, ok? E aí